Mas eu queria também registrar aqui, senhor presidente, que ontem foi aprovado na Câmara dos Deputados em Brasília e agora esse projeto segue ao Senado, o PL 4330, que é um projeto que trata da terceirização desenfreada do trabalho no Brasil, que na verdade é mais uma etapa da precarização das relações de trabalho no nosso país. O Brasil é um país em que a superexploração dos trabalhadores é uma realidade. Haja vista que nós temos no Brasil ainda o trabalho escravo. O ano passado o Ministério Público do Trabalho fez 36 diligências onde se identificou o trabalho escravo acontecendo em nosso país. 35 dessas diligências foram empresas terceirizadas. Portanto, a terceirização no Brasil enseja assim a superexploração dos nossos trabalhadores. E uma tristeza muito grande que a Câmara dos Deputados tenha, em confronto com o Tribunal Superior do Trabalho, aprovado a terceirização completa. Até então, a nossa Justiça tinha o entendimento de que apenas a atividade meio das empresas era passível de ser terceirizadas. E agora, com a aprovação do PL 4330, todas as atividades das empresas do Brasil poderão ser terceirizadas. Ou seja, quando nós sabemos, através de estudos, que o trabalhador terceirizado ganha, em média, 30% menos que um trabalhador contratado de forma direta, que um trabalhador terceirizado trabalhe, em média, três horas a mais que um trabalhador contratado de forma direta, nós podemos fazer uma previsão, seu Presidente. Hoje, no Brasil, nós temos por volta de 50 milhões de trabalhadores, dos quais 12 milhões são trabalhadores terceirizados. Na medida em que a terceirização não tiver mais nenhum tipo de regra, todas as atividades das empresas poderão ser terceirizadas. Esse é o entendimento da Câmara dos Deputados. E agora o projeto segue ao Senado. Nós vamos ter, portanto, um aumento do número de trabalhadores terceirizados. Na medida que isso ocorra, nós vamos ter, portanto, um aumento do número de trabalhadores terceirizados e um aumento, e uma diminuição, melhor dizendo, daquilo que ganham os trabalhadores no Brasil. Porque, infelizmente, o trabalhador terceirizado, ele ganha, em média, 30% menos que um trabalhador contratado de forma direta. E o pior, trabalha, em média, três horas a mais. Portanto, nós vamos ter no Brasil um processo muito triste, enquanto muitos países discutem já, inclusive, o ócio criativo, ou seja, ampliação de atividades culturais, o desporto e o lazer. O trabalhador tem mais horas para poder ficar com a família e a cultura. No Brasil, o que nós vamos ter é uma ampliação da superexploração do trabalho. Os trabalhadores tendo que trabalhar mais, porque o terceirizado trabalha em média três horas a mais, e ganhando menos. O que vai impactar, sim, na previdência social, na arrecadação do governo federal e dos demais governos, e o pior, vai impactar no mercado consumidor brasileiro. Os empresários, que é de fato, nós temos uma crise no Brasil. Os empresários deveriam estar pressionando o governo para rebaixar a taxa de juros, que é um escândalo no Brasil. É a maior do mundo. Enquanto que nos países desenvolvidos a taxa de juros é de 0,5%, no Brasil é de quase 13%. E essa é a taxa da Selic. Se for no banco privado emprestar dinheiro, chega a ser a 30%, 40%. Em vez de pressionarem para rebaixar a taxa de câmbio, que é um absurdo o Brasil ter o câmbio tão valorizado como nós temos, o que prejudica as exportações, não. Covardes os empresários brasileiros. Covardes a Ciesp, o senhor Skaf. Covardes, porque não tem visão nacional. Deveria brigar com o Banco Central, com o governo federal, brigar para rebaixar a taxa de câmbio. E não reduzir o que os trabalhadores ganham. Porque na medida em que nós reduzimos o que os trabalhadores no Brasil ganham, eu queria concluir com isso, seu presidente. Nós vamos contribuir ainda mais para aprofundar a crise e esse processo de baixo crescimento econômico no Brasil. Que tem, o pouco que o Brasil tem crescido nos últimos anos é por conta do mercado consumidor brasileiro. É o trabalhador que não é terceirizado, deputado Barba, que trabalha através de contratação direta, que ganha 30% mais que o terceirizado. É esse que vai na Casa Bahia, vai nas lojas. É esse que compra o eletrodoméstico, linha branca, que compra carro novo, que financia a casa própria. Nós vamos jogar todos os trabalhadores na terceirização. Portanto, vão ganhar menos e vão trabalhar mais. Quais são os setores que vão ser beneficiados? E eu queria concluir agora, seu presidente. É o setor de exportação. Algumas cadeias produtivas no Brasil que exportam, portanto tem muito dinheiro e que financiaram a campanha de vários dos deputados que estão lá em Brasília e que estão aprovando essa matéria. Em especial o atual presidente da Câmara, seu Eduardo Cunha, que era assessor e arrecadador financeiro do seu Paulo César Farias, o famoso PC Farias, do escândalo do ex-presidente que caiu, Fernando Collor de Mello. É ele que está lá hoje, capitaneando essa questão. Nossa expectativa é que o Senado da República não deixe essa matéria passar, que faça alterações substantivas, que segure essa matéria, porque se voltar para a Câmara dos Deputados, infelizmente nós possamos ter aí a aprovação desse projeto. Então eu queria aqui registrar a nossa posição em relação a essa triste aprovação, no dia de ontem, da Câmara dos Deputados com esse projeto 4330. E parabéns as entidades sindicais que estão colando cartaz com a fotografia dos deputados que votaram a favor desse projeto. Ficaram aqui fazer esse registro. Na minha cidade tem até o Tidor, tem até o Tidor lá com a fotografia do deputado federal Vitor Lippe, do PSDB e do Jefferson Campos, que aprovaram essa matéria lá na Câmara dos Deputados.